Olá, seja bem-vindo à minha vida de campo. Eu sou a Ana Jo Schmitz e hoje nós vamos compartilhar o nosso lago que nós fizemos aqui na nossa casa. Se você gosta da vida no campo, farmhouse, decorações rústicas e decorações de jardim, eu lhe convido para não seguir, ativar o sininho, para não perder nenhuma das notificações e deixar o seu comentário. Esse lago, Alfredo idealizou ele para drenar o nosso terreno, que aqui era um banhado, era muito úmido quando nós viemos morar aqui. E aí começamos a construir nós mesmos. Alfredo começou a primeira vazada, aí depois junto com nossos filhos nós fomos cavando e ele fez todo o desenho com desenho de par e aí fomos cavando. Ele tem uma profundidade de 50 cm e aí tem uma parte mais funda de 80 cm. Nós forramos ele todinho com laje, com pedra laje e aquela rosa, para segurar a água, porque agora está uma seca aqui, então ele segura a água e a água não se descoa. E deixamos, no início a gente limpa, nós raspava areia, varria, secava para fazer uma limpeza. Depois, Alfredo viu que, com essa limpeza maluca que nós fazíamos, Alfredo notou que não se reproduziam os peixes. Aí ele começou a deixar areia e hoje ele está quase que, tem um lado ali que está quase tapado com areia que nós temos que dar uma tirada. Nunca vi juntar tanta areia com os ventos. E isso trouxe um ambiente natural, especial para eles, porque eles reproduziram muito. E hoje chegou a ter mais de 2 mil peixes aqui. E nós não tiramos, não comemos, porque a gente tem pena, porque eles são muito mansinhos. Onde a gente anda na roda do lago, eles nos seguem. E aí a gente acaba ficando com pena de comer os bichinhos, se a gente se afeiçoa. Esse lago nós fizemos ele em 98. Foi dado o início dele. E desde lá, sempre com peixes. Os meus filhos, quando eram pequenos, aqui atrás, corre um rio e eles iam pegar um cará, trouxeram e colocaram aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Alfredo comprou uns peixes ornamentais e tem um que está até hoje, né? Dentro daquela época E carpa também compramos, tilápia E eles se reproduziram muito, né? E aqui o que combate esse controle são as aves. Vem garça, matinho pescador, vem se alimenta dos nossos peixes, mergulhão. Agora sumiram um pouco os peixes, porque o cachorro não deixa chegar perto dos peixes, a Ayla. A Ayla Feroz cuida deles. E aí 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 Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje mostrando um pouquinho aqui da nossa vida no campo, da nossa chacra e do nosso lago. Esse lago aqui foi uma alegria construir ele e quando nós olhamos a gente vê que nós fizemos parte dessa construção. E aí E aí E aí увair o seu comentário E aí o seu comentário é muito especial para nós nos incentiva a fazer mais vídeos como esse. Muito obrigada. Fique com Deus e até a próxima se deus quiser. Legenda Adriana Zanotto